Gente, chegando aqui agora no barracão da Portela, pra bater um papo com o André Rodrigues e também com o Antônio Gonzaga sobre esse enredo aí, um defeito de curva. Eita glória, subiu com Deus. Isso aí, gente, quem tá chegando agora no canal, a gente tem aquele combinado que a gente tá com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o carnaval. Então tá chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com geral. Compartilha pra todo mundo, todo mundo, todo mundo. Vou procurar os carnavalescos, vou tentar encontrar com eles aí pra ver se eu tiro alguns spoilers e algumas coisas desse carnaval pra 2024. Tô aqui com o André Rodrigues e Antônio Gonzaga em cima de um carro, porque eu gosto que me deixe assim, subir no carro. Mas fiquei sabendo que a gente não vai contar que carro é esse pra deixar surpresa, né? Que vocês gostam de surpresa. Por enquanto é segredo. É segredo? Uma coisa de cada vez. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Meninos, eu quero começar, já que a gente tá em cima dessa alegoria, falando da adaptação do livro. Como que vocês pensaram, 600 páginas, e aí como que a gente vai transformar aquilo tudo, nisso tudo que a gente tá vendo? Porque tem aqui, mas tem pra lá também, hein? Ó, tem, e pra lá tem muita coisa, hein? Como que vocês pensaram isso? O que que vocês imaginaram? Falaram, pô, isso vai virar isso aqui. Ou essa página pode dar isso aqui. Como que foi essa adaptação e essa criação artística? Assim, o Enredo da Portela, ele é uma resposta ao livro da Ana Maria. O livro da Ana Maria conta a história dessa personagem, a quem der. Ela narrando a história dela em busca do filho, o livro é uma carta pro filho. O Enredo da Portela é justamente ele reescrevendo, ele escrevendo uma carta em resposta a ela. E ele contando pra ela o orgulho que ele sente dela e os pontos da história dela que mais tocaram ele, né? Esses pontos mais importantes. Dessa forma a gente sintetizou o livro, porque de fato é um livro muito extenso. E pra condensar isso pros filhos de escola de samba, a gente precisa ter esse olhar de dinâmica, né? E a adaptação pros carros e fantasias, de fato, a partir desse olhar dele, quais pontos são mais sensíveis pra ele? Esses pontos foram transformados nos carros pelas fantasias da Portela. É, é isso. Então, tipo, dentro desses recortes, né, do que ele consegue enxergar, do que ele escolhe, do que é mais importante, do que mais o toca nessa narrativa dela, né? Porque ele procura muito mostrar pra ela o quanto ele enxerga essa mulher de uma maneira muito individual, né? De como ela é uma pessoa especial, independente do afastamento dos dois, né? Ele, o filho, estar ou não estar com essa mãe, não faz da história dessa mãe uma história menor, né? Então ela é uma mulher muito incrível. Então ele escolhe esses momentos, e esses momentos a gente foi recortando esses trechos de como ele exaltaria ela, né? Então, por exemplo, desde o lugar de origem dela, desde a chegada dela ao Brasil, né? A partir do sequestro, enfim. E aí ele vai pontuando, ó, nessa passagem, compreendo muito o que aconteceu, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então essa tal coisa, tal coisa, tal coisa, virou ala e depois virou carro, entende? Exato. Então é mais ou menos isso, assim. A gente teve uma discussão muito boa no início da produção, que era se a gente escolheria que os carros, eles iriam retratar os momentos ou se eles seriam cenários para os momentos, né? Então a gente primeiro chegou um pouco nesse debate e, de fato, os carros se tornaram cenários para os momentos. De uma maneira geral, eu acho que tem a exceção de um carro, mas a maior parte dos carros, eles tratam das geografias, né? Os espaços, os lugares que a personagem viveu e construiu sua história. Então tem o lugar de origem dela, tem o lugar onde ela chegou no Brasil, tem outro lugar no Brasil que ela foi encontrar a religiosidade dela. Tem uma questão geográfica, assim, na divisão dos carros. Olha, gente, esse spoiler é bom, hein? Foram muitos, não foram? Mas eu quero mais alguns, hein? Eu quero agora saber de vocês, desde o início da divulgação das fantasias e também pelo que a gente está vendo aqui, que eu estou vendo, né, nas alegorias, vocês têm um trabalho muito grande de estamparia. Como que vocês pensam nessas estampas? Eu tenho essa curiosidade também para saber de onde vem essa inspiração, que desenho criar, qual estampa criar, como que é esse processo especificamente para a estamparia? Então eu acho que vai muito da necessidade do tema, né? Uma das coisas que está desde o início, que é o que está na logo, no manto da Bianca, que está na camisa do enredo, por exemplo, são os símbolos vuduns, os símbolos do Benin, né, que são esses reis e tal, que é uma divisão que acontece nesses mantos. Então isso é uma coisa que para a gente já foi um ponto de partida, né? Quais são esses símbolos? O que essas insígnias vão significar para a gente nessa recriação? E a partir daí, as estampas vão acompanhando a história, né? Então, por exemplo, se a parte marítima da coisa, né, de repente tem todos esses veios, tem o mar de alguma maneira e aí entra a cor também. Então assim, vai acompanhando muito a história, de que maneira essa história vai se desenvolvendo e aí para cada ocasião uma estampa especial, obviamente, né? São, acho que são 130 estampas, todas são estampas originais, a gente não está usando nenhuma estampa comprada na rua, a gente desenhou todas, mas você consegue entender que as estampas de cada setor são muito diferentes, assim. Cada uma vai por um caminho... Até a Chita, é a desenha do Chita, a Chita, que eu podia encontrar, a gente desenhou a Chita original Portela 2024. Pai André e Pai Antônio. A gente então chegou aqui no quarto andar, quarto andar onde é feito escultura, onde é feito também fantasia e tem muita escultura, né, que eu vi vocês mexendo aqui, bastante escultura. Muita escultura, muito, é um carnaval de bastante escultura para Portela, assim. Tanto esculturas únicas, né, como bastante reprodução de fibra também. Toda a parte de escultura da Portela está sendo comandada pela Simone, que é uma escultura incrível, e a equipe dela, assim, um trabalho realmente muito grande, porque é uma quantidade muito alta, mas tudo com muita qualidade, assim, a gente está muito feliz com o trabalho. E tem uma mão diferente, a questão da abordagem feminina, da leitura feminina, que é a mão que esculta, ela tem as esculturas com, ela tem um outro aspecto de tirar do papel, né, a forma como é, a curva como é, tudo funciona de uma leitura muito diferente. Gente, já que o Antônio e o André falaram da Simone, que é a escultora do Barracão, eu vou aqui pegar ela no seu trabalho. Desculpa incomodar. Tudo bem, Simone? Menina, eu quero tirar uma dúvida contigo, como que é isso? Você recebe o desenho, coloca no isopor, como que é esse processo aqui? A gente recebe uma referência e passa, esse aqui eu desenhei a mão, mas se não a gente projeta, para desenhar é corta num fio quente, no isopor e depois espuca na faca. Gente, e na hora, você falou que esse você desenhou a mão. Foi, uma referência do Antônio, o desenho dele também é a mão. E essas outras esculturas que a gente, inclusive a que a gente mostrou no vídeo, ela também teve esse processo de desenhar de... As que são muito grandes a gente projeta, para poder não sair da escala. Entendi. Dá para também desenhar, mas aí você tem que quadricular um monte de blocos de isopor, então é mais prático para a projeta. Gente, estou terminando o meu passeio aqui na Portela, depois de ter batido esse papo com o André e com o Antônio, eu quero que vocês comentem aqui para mim o que vocês acharam do Barracão da Portela. E olha o que tem aqui, gente, um monte de fantasia e sacada. Comenta aí, curte esse vídeo, eu vou levar uma para mim, porque eu também quero desfilar, já que ninguém me dá nada. Tchau, tchau, gente, escreve aí no vídeo. Eu volto no próximo, tchau, tchau.